Como complemento à informação que foi transmitida anteriormente pela Madalena, compilámos algumas questões que foram mais abordadas pelas entidades para ajudar a compreender melhor as disposições do regulamento arquivístico e da tabela de seleção da Portaria 112. Quais os primeiros procedimentos que devem adotar para implementar a Portaria 112? A adoção da tabela de seleção anexa à Portaria, como sabem, é obrigatória e os procedimentos para a sua implementação dependem do estádio em que cada entidade se encontra. Sendo para isso pontos essenciais, possuir um sistema de informação com garantias, conforme definido no artigo 4º do regulamento, integrar a tabela de seleção no sistema de informação de acordo com o referencial MORREC 2010, o modelo de requisitos para a gestão de arquivos eletrónicos, cumprir os procedimentos de registro, classificação e constituição de agregações para que seja possível aplicar as decisões de avaliação constantes na tabela de seleção. Quais as alterações a implementar na criação de documentos e informação conforme a Portaria? Dependendo do estádio em que a entidade se encontra na gestão da sua informação, no momento da criação de documentos ou informação, as entidades devem ter implementadas as atividades e operações de registro, classificação, avaliação, aplicação do prazo de conservação administrativa, aplicação da forma de contagem do prazo, aplicação do destino final, eliminação, entrega, transferência de suporte e substituição de suporte analógico. Nos casos de processos híbridos, em papel e em digital, a avaliação e eliminação é feita de forma separada ou única para cada processo de negócio? E se o sistema de informação ainda não estiver preparado para fazer a operacionalização da avaliação e eliminação, podemos eliminar o papel e guardar o digital até que os sistemas disponham desses mecanismos? Dependendo de como a informação está organizada e dos recursos disponíveis, a informação deve ser avaliada independentemente do seu suporte. O desejável será que o mesmo processo, com destino de eliminação, apesar de híbrido, seja avaliado e eliminado no prazo definido. No entanto, o mais importante é garantir o controle da informação sobre a eliminação e documentar o processo, já que pode não ser possível eliminar a informação do mesmo processo em simultâneo. O que fazer se existirem processos de negócio da lista consolidada utilizados pela minha entidade que não constam na tabela de seleção anexa à portaria 112? A portaria 112 saiu com alguns problemas, um deles foi a ausência de alguns processos de negócio importantes para a administração local. Dois exemplos de processos de negócio que se encontram nesta situação, a liquidação de taxas, que foi um lapso e não sabemos o que é que aconteceu, e a consulta pública ou de interessados. Foi um processo de negócio identificado já depois da aprovação ministerial pelos gabinetes. O que se prevê é que os processos de negócio nesta situação devem ser introduzidos no plano de classificação e no respectivo sistema de gestão documental apenas para efeitos de classificação e não para efeitos de avaliação, de acordo com o número 2 do artigo 20 do regulamento. Como a ressalva, a tabela de seleção só pode ser atualizada mediante a alteração do respectivo regulamento arquivístico, conforme o número 1 do artigo 18, a atualização da tabela de seleção. Uma outra situação, também idêntica, mas para a ausência de valores incompletos quanto à natureza da intervenção. Assim, a minha entidade está referenciada como dona nos processos de negócio 510.300, realização de inspeção, e 510.301, realização de fiscalização. Consideramos que também somos participantes nesses processos. O que fazer? A entidade deve acrescentar no plano de classificação e no respectivo sistema de gestão documental a sua intervenção como participante, apenas para efeitos de classificação, conforme é referido no ponto 2 do artigo 20 do regulamento anexo à portaria 112. Não esquecer, e muito importante, que estas operações apenas podem ser aplicadas nos sistemas de informação das entidades após a respectiva publicitação na lista consolidada. Para esse efeito, carece sempre de autorização da DGLAB. O número 8 do artigo 12 do regulamento tem implicações no cumprimento do RGPD? Não, não tem. A eliminação dos documentos e agregações deve ser efetuada logo após o cumprimento dos respectivos prazos de conservação administrativa. Os critérios de avaliação documental estabelecidos no regulamento estão em conformidade com o número 1 e 2 do artigo 21 do RGPD, sobre o prazo de conservação de dados pessoais. No entanto, a sua conservação, por prazos superiores aos definidos na tabela de seleção da portaria 112, pode fazer-se, em razão da gestão interna dos serviços, desde que sejam asseguradas as adequadas condições para a sua conservação e a boa gestão documental, como está descrito aqui no número 8. A lista consolidada é o referencial a partir do qual a tabela de seleção da portaria 112 foi construída. Quando surgem dúvidas de classificação, o primeiro passo é consultar a lista consolidada na plataforma Clave. Como podem ver pela imagem que lhes estamos a mostrar, vão ao separador operações para efetuar a pesquisa e a pesquisa devolve-lhes um ou vários processos de negócio. A lista consolidada contém campos que não constam na portaria e que são importantes para tirar dúvidas de classificação. São quatro campos, as notas de aplicação, como podem ver na imagem, os exemplos de notas de aplicação, as notas de exclusão e os termos de índice. A estes campos vamos adicionando informação em função das questões que nos vão sendo colocadas, que vocês nos vão colocando. Por isso, aconselho vivamente a consulta destes quatro campos quando tiverem dúvidas. Claro que se as dúvidas persistirem, contactem-nos. Já vimos a metodologia que podem utilizar para tirar dúvidas de classificação, eles podem, não devem. E agora passamos a algumas dúvidas concretas, dúvidas de classificação concretas, que nos foram chegando e que nos foram transmitidas por mais do que uma entidade. Temos aqui o tópico da habitação social. Para este tópico, temos várias possibilidades de classificação. E da seguinte forma, se se tratar de pedidos de habitação social, enquadra-se no processo de negócio 650-10-105, atribuição de rendas apoiadas. Este processo de negócio aplica-se à atribuição de casa e ou renda económica a casas. Inclui a candidatura ou inscrição, porque inicia com o processamento do pedido. Caso se trate de concursos para atribuição de habitações, em regime de venda a custos controlados, enquadra-se no processo de negócio 310-003, transação e transmissão de bens imóveis, inclui o processo de candidatura, como, por exemplo, o sorteio. Temos um outro tópico, cartão sénior, mas podia ser o cartão jovem, enfim, é como quiserem. Se se tratar da elaboração do regulamento municipal, onde se inclui o programa para o cartão sénior ou cartão jovem, enquadra-se no processo de negócio 110-400, produção e comunicação de dados regulamentares locais. Para o acesso aos benefícios do cartão sénior e equipamentos, enquadra-se no processo de negócio 650-20-602, acesso a equipamento de apoio social não residencial. Já para o acompanhamento da execução do programa municipal, enquadra-se no processo de negócio 150-10-600, avaliação de políticas e instrumentos de operacionalização. Para o tópico das comissões ou o conselho municipal, caso se trate de realização de reuniões, enquadra-se no processo de negócio 150-10-702, reuniões de órgãos e estruturas operacionais e de aconselhamento. Para a criação de comissões ou conselhos, enquadra-se no processo de negócio 110-400, produção e comunicação de atos regulamentares locais. Para as nomeações dos membros das comissões ou conselhos, enquadra-se no processo de negócio 250-10-500, designação para cargos ou funções de confiança ou de interesse público. Relativamente aqui a um outro tópico, o acesso à informação, se se tratar de pedidos de titulares dos dados relativamente à documentação ou informação no âmbito do regulamento geral de proteção de dados, enquadra-se no processo de negócio 330-300, determinação da comunicabilidade de documentos e informação, já para a elaboração de instruções gerais do encarregado de proteção de dados de uma entidade, enquadra-se-á no processo de negócio 120-200, produção e comunicação de instruções ficados. Que documentação é avaliada e eliminada ao abrigo do relatório de avaliação simplificado? O relatório de avaliação de documentação de caráter geral e extensível a todas as autarquias locais, referido no número 1 do artigo 2º da Portaria 112. Toda a documentação produzida e abrangida pelas portarias revogadas, que são elas a portaria nº 412 e a portaria nº 1.253. Isto significa que podem produzir autos de eliminação ao abrigo do relatório de avaliação simplificado desde o dia 24 de outubro de 2023. E por último, mas não menos importante, qual é a fonte de legitimação dos autos de eliminação produzidos ao abrigo do relatório de avaliação de documentação de caráter geral e extensível a todas as autarquias locais, o relatório de avaliação simplificado? A fonte de legitimação dos autos de eliminação agora passa a ser o despacho autorizador do Sr. Diretor-Geral da TGLAB de 24 de outubro de 2023, exarado sobre o nosso ofício com a referência 2023-13612, com a mesma data. Assim, o cabeçalho dos autos passa a ter uma outra redação, onde anteriormente se lia, se podíamos ler a identificação da portaria ao abrigo da qual eram elaborados os autos de eliminação, agora irá ler-se relatório de avaliação simplificado, aprovado pelo ofício autorizador e a respectiva data. E estas foram, são poucas, mas não refletem todas as questões que nos foram colocadas ao longo dos últimos meses, mas agora terão oportunidade na terceira parte das questões, das perguntas e respostas com questões que nos devem já ter colocado através do chat e e passo a palavra ao Dr. Dr. Rui Godinho, muito obrigada. Obrigado a todos, julgo que me estão a ouvir, vou só ligar aqui a câmera, ok, já me estão, penso que a ver e a ouvir. E a pedir só ali à Madalena que deixasse o e-mail à vista e partilhado, para que as pessoas pudessem ver qual é que é o nosso e-mail de contato, que é o clave.dgla.gov.pt. E eu não me canso de referir estas questões do e-mail, porque realmente é a forma que nós temos, a melhor forma que nós temos de ir conversando com vocês, porque é normal que vocês agora nos coloquem algumas questões e que nós possamos não ter respostas já para todos, e enquanto vocês vão pensando em algumas dúvidas que possam ter, esta parte por uma questão de organização, vocês terão que pôr a colocação, vão ter que colocar as perguntas no chat e nós vamos respondendo dentro do possível, ainda hoje, de imediato, às vossas dúvidas. E eu, como nós tínhamos pedido, foram-nos colocadas aqui algumas questões anteriormente, e eu vou começar por essas perguntas que enviou previamente. Temos aqui uma pergunta relativamente a registros do utilizador, que estão em bases de dados e que correspondem ao processo de negócio 358.02, e que se encontram classificados, segundo a lista consolidada, neste município desde 2021. E existe um pedido expresso de um utilizador para serem eliminados. A pergunta é, qual o procedimento para a autoiluminação? E nós fomos ver este processo, este processo tem um prazo de conservação administrativa de um ano, e tanto, imagino que boa parte dos registros de 21, 22, já possam ser eliminados. De acordo com a portaria, e como foi explicado há bocado, a nova portaria 112 não se aplica de forma retroativa, mas existe um mecanismo que está previsto no nosso Código Civil, e que é o entendimento da DGLAP, que em algumas situações pode ser utilizada, e que está previsto no artigo 4º da mesma portaria 112, que tem a ver com a aplicação do tempo, e que diz que a organização da lista consolidada e do que está estabelecido na portaria pode ser aplicado, salvo à informação, salvo se organizada em conformidade com as classes inscritas na respectiva lista consolidada, caso em que deve ser garantida a correspondência entre os respectivos códigos. Isto quer dizer que, neste caso, neste município, como já está a fazer a classificação de acordo com a lista consolidada e de acordo com aquilo que é o estabelecido na tabela de seleção da portaria 112, pode ser aplicado um auto de eliminação já a esta documentação, e isso deve ser expressamente previsto e estabelecido. Esta era uma das perguntas que nós temos. Julgo que a pergunta não diz explicitamente quanto, embora seja referido, as questões do RGPD. Eu relembro aqui que, do ponto de vista geral, da concepção geral do RGPD, ele serve para proteger os dados pessoais e, portanto, os processos de arquivo, os processos instrumentais, estão salvaguardados enquanto conjuntos e, portanto, é preciso ter isto em atenção, ou seja, neste caso, se para determinada função que o município exerce for necessário guardar estes processos, eles não é por causa do RGPD que eles têm que ser eliminados. Isto é uma decisão que deverá ser naturalmente trabalhada, caso a caso, não existe uma regra geral que possa ser aplicada de forma matemática a todos os processos e que tem que ser vista entre quem faz a gestão de informação, geralmente os serviços de arquivo, e, neste caso, o DPO da organização. Portanto, pode haver situações em que é preciso olharem para os processos e perceberem exatamente o que é que está em causa naquela situação, sendo que a documentação guardada em arquivo está salvaguardada no RGPD como sendo documentação que pode ser guardada. O que pode existir, em alguns casos, é a necessidade de se imporem restrições à sua utilização e ao seu acesso. E isso pode ser necessário efetuar. Esta era uma primeira pergunta que nos foi colocada, que eu espero ter elucidado e ter deixado aqui algumas pistas para a sua solução, digamos assim. Temos uma outra colega que nos colocou no princípio aqui da reunião uma questão sobre até quando é que o RAS pode continuar a ser utilizado. Ora bem, o RAS pode ser utilizado, não existe um prazo. O RAS o que permite é que toda a documentação que estava organizada, que estava classificada ao abrigo das antigas portarias, que eram duas, mas que basicamente tinham o mesmo efeito, das portarias que eram utilizadas para se fazer a classificação, a seleção e a avaliação da documentação, possam continuar a ser utilizadas. E, portanto, enquanto os serviços e as entidades continuarem a ter documentação que pode ser alvo dessa avaliação, podem continuar a utilizar o RAS. Nós partimos do princípio, que vocês estão a olhar para a documentação que está organizada de acordo com aquilo que estava estabelecido nessas portarias, que era nomeadamente a 1253 e a 412. Portanto, são estas as portarias que foram revogadas. Agora, o RAS permite que essa classificação continue a ser utilizada no tempo. E é esse o efeito que se pretende com esta questão. Ora bem, então agora vamos aqui ao chat e vamos tentando responder aqui a algumas questões. Tenho aqui uma pergunta que diz se cada município tem de fazer o seu plano de classificação e fazê-lo aprovar através do seu regulamento de arquivo. Não. O plano de classificação é o que consta da tabela de seleção. Aquilo que nós aconselhamos é que, quer nos sistemas de gestão de informação, quer na própria operacionalização com as entidades, vocês possam fazer, se assim o entenderem, podem fazer uma seleção daquilo, porque há processos que são mais comuns e menos comuns, podem fazer aqui uma divisão por áreas. Há serviços e há entidades e municípios que nós sabemos que fazem listagens de processos para divisões. Isso é possível. Mas, em termos genéricos, o plano de classificação é o que está na tabela de seleção. Não é preciso aprovar nada nesse sentido. Temos aqui um caso prático de uma pequena junta de freguesia e os procedimentos necessários para a implementação deste tipo de organização arquivística. A documentação tem que ser registada diretamente na vossa plataforma ou pode ser registada apenas no nosso software interno de gestão? É assim, a DGLab não tem nenhuma plataforma de registro de informação. Ou seja, cada entidade faz o seu próprio registro. Aquilo que os softwares de registro e de gestão de informação devem estar preparados é para conter no seu interior aquilo que está estabelecido na tabela de seleção. Ou seja, ter estes códigos, ter esta designação, ter associado estes prazos de conservação e as decisões de avaliação. E, portanto, é isso que é necessário. Não é preciso fazer nenhum registro, nem a DGLab faz registro de outras informações. Aquilo que a DGLab recebe depois é no final do prazo de conservação administrativa e de aplicado a decisão de avaliação, pode receber, para validação, os autos de eliminação dessa documentação. Ora bem, temos aqui uma outra pergunta. que tem a ver se... Ora, deixe-me só aumentar aqui para eu conseguir ver. Deve-se classificar documentos dentro de processos de negócio, uma vez que os programas de gestão documental prevêm a classificação de documentos, que haja a possibilidade de classificar documentos como avaliar o processo de negócio pela classificação do processo ou pela classificação do documento. Aquilo que deve ser efetuado é a classificação dos processos. É suposto que os documentos que estão dentro do processo terem a mesma classificação. E por isso é que se criam as agregações, onde depois, através do sistema das agregações simples e das agregações complexas, então fazer esta junção de informação diversa. Mas aquilo que se pretende é que sejam os processos de negócio... Aliás, os processos documentais é que são classificados. É esse o princípio. E, portanto, vocês, quando recebem os documentos e quando olham para os documentos, quando os analisam, quem o vai analisar tem que ter essa noção de que está a classificar para um processo. Ou seja, aquele documento não existe por si. E por isso é que, de acordo com esta nova metodologia, e muitos de vocês sabem aquilo que eu estou a fazer, falar deixa de existir a noção de coleção, que era exatamente quando nós juntávamos os documentos, não por aquilo que eles, digamos assim, não pela sua função, mas por aquilo que eles eram. Ou seja, tínhamos coleções de ofícios, mas depois nunca íamos, através desses ofícios, muitas vezes não conseguimos chegar ao processo, porque a coleção não tinha consigo o que era o processo, o que era a função que esse ofício representava. E, portanto, nesses casos, o que é importante é realmente classificar o processo. Relativamente, agora, passamos a uma próxima pergunta que tem a ver com o PN 450 10 079. Deixem-me só ver. Licenciamento, Autorização de Atividades de Construção. Não está na portaria 112. Tenho recomendado. Ok. Ou seja, há aqui um colega, uma colega que tem feito, porque não existe um processo, tem feito uma recomendação de outro. Nós, nestes casos, aquilo que vos digo já é, nós vamos olhar para este processo e vamos responder mais tarde, porque temos que o analisar. e, portanto, quem colocou foi Isabel Queilhas. Eu já estou aqui, com a vossa autorização, naturalmente, a copiar aqui para um ficheiro meu. E este vai ser daquelas questões que nós temos que responder mais tarde, porque temos que olhar para os processos, perceber quais é que são as dúvidas, para depois vos dar, enfim, uma resposta, porque, como devem imaginar, nós não temos a tabela que estávamos, mas não temos ainda a tabela toda na cabeça. E, às vezes, nós próprios temos... É das vossas perguntas e destas questões que nós também vamos, às vezes, aprendendo e desenvolvendo aquilo que são as dúvidas, as questões que os utilizadores têm. Vou passar, então, à próxima e alguém pergunta por que razão há vários PNs que têm título e descrições diferentes na tabela de seleção e na clave. Por exemplo, o PN 25020601, na tabela de seleção tem o título alteração, posicionamento remunitório e na clave desenvolvimento e profissão na categoria, assim, com descrições diferentes para o mesmo PN. Pode, podem... Então, a Filipe, a Filipe teve... Filipe, é só ligar o som? Tens o som? As alterações... Em relação à questão da diferença entre títulos de alguns PNs, nas tabelas e descrições nas tabelas de seleção e na clave é porque as portarias, muitas vezes, as portarias são elaboradas num determinado momento e a lista consolidada que está na plataforma clave vai sendo modificada e vai sendo melhorada com o passar do tempo. E uma portaria é publicada num determinado momento, mas a lista consolidada é incremental. Portanto, não... e a pergunta que faz é em relação ao título e à... O PN é o mesmo. Provavelmente o que houve foi necessidade de haver ali algum desenvolvimento, mas eu penso que não tem que se preocupar... Enfim, nós somos dessa opinião, a lista consolidada é incremental, não tem que se preocupar com isso. que o código é o mesmo. Portanto, acho que... Não sei se isto responde à questão e isto vale para outros processos de negócio, porque provavelmente já têm na portaria processos de negócio que estão na portaria, na tabela de seleção e se forem à lista consolidada não se assustem porque os... pelo facto de haver já algumas alterações aos títulos ou às descrições, mas continuam a aplicar os processos de negócio e os vossos códigos da tabela de seleção da portaria 112. Acho que... Não sei se isto responde à questão ou se... Muito bem. Então, passamos à próxima pergunta. Como devemos proceder no caso de termos um PN, um PCA de 5 anos, por exemplo, e a entidade daquele PN, no requerente, pedir o apagamento dos dados antes de corrido o prazo? Eu já falei um bocadinho sobre isto a propósito da questão que foi colocada previamente e aquilo que é uma regra geral é o RGPD não se sobrepõe àquilo que é a organização da informação arquivística. Portanto, neste caso, o que tem que ser avaliado dentro do PN é se a informação que está a ser pedida para ser apagada coloque em causa ou não a função exercida pelo município. Eu não quero fugir à, digamos assim, à pergunta, mas as questões do RGPD não são fáceis e não têm aquilo que é que são respostas que sejam padrão para todos. portanto, neste caso, aquilo que o município deve fazer em conjugação com o encarregado de proteção de dados ou DPO, enfim, agora tem esta designação de encarregado de proteção de dados, deve fazer, é olhar para o processo, perceber que tipo de informação e que dados é que estão a ser pedidos para serem apagados e perceber se isto tem reflexos na informação e na função, digamos assim, para a qual o município solicitou aqueles dados. É uma situação em que vocês têm que fazer uma análise caso a caso, sendo que o facto de se pedir o apagamento dos dados não obriga, não existe nenhum mecanismo nem nenhum automatismo, ou seja, não é obrigatório para alguém pedir que se tenha que apagar os seus dados. Como devem imaginar nos arquivos dos tribunais, há muitos dados que muitas pessoas poderiam querer apagar e existem naturalmente questões legais inerentes a isso. O RGPD quer a portaria prevê exatamente essa articulação e o RGPD prevê que a documentação guardada em arquivo para questões de preservação da memória e de persecução das funções das entidades possa ter que ser conservada. E por isso é que eu estou a dar esta resposta que pode não parecer enfim, muito direcionada porque só analisando caso a caso. Portanto, é assim, aquilo que eu gostava que ficasse claro é que não existe nenhum automatismo nem não existe nenhuma obrigação. E estes casos devem ser sempre vistos com o apoio do encarregado de proteção de dados da vossa entidade. Tem que estar nomeado e portanto se houver estas situações ele deve ser alvo de análise e ele deve ser dado portanto o seu parecer. Agora quanto às tipologias passo aqui à Madalena. Eu respondo à Fernanda Sousa Olá outra vez eu respondo aqui à Fernanda Sousa a partir do computador da Filipe. A Fernanda pergunta se as tipologias de ocorrência podem ser organizadas em agregações que podem ser simples e compostas e a minha resposta é não. Vamos lá ver. Nós temos por um lado agregações simples e temos por outro lado agregações compostas. Algumas destas agregações compostas são tipologias de ocorrência. Foi o nome que lhes foi dado não foi por mim. Então vamos lá. As agregações simples são os processos documentais que materializam são a materialização das ocorrências. Nós temos um processo de negócio no nosso plano de classificação e nós temos as ocorrências que são os casos que se associam. E as agregações simples que eu falei são a materialização dessas ocorrências. São o conjunto de documentos que nós reunimos para cada caso que se encontra dentro de cada processo de negócio. ok? Agora, as agregações compostas são conjuntos de agregações simples. Nós pegamos nas agregações simples e por uma razão ou por outra juntamos-las. Ok? As agregações compostas são artificiais. Elas não fazem parte do plano. e nós temos três tipos de agregações compostas. Não é? Nós temos aquela que eu falei que junta diferentes processos de negócio que estão espalhados pelo plano de classificação e que por isso têm classificações e decisões de avaliação distintas. Não sei se se recordam porque o exemplo que eu dei é o do processo individual de funcionário. Ok? Isso é um tipo de agregação composta. E as tipologias de ocorrência são os outros dois tipos de agregações compostas. São aqueles exemplos que eu dei. São agregações que juntam processos de negócio. São agregações compostas que juntam conjuntos de agregações simples que estão por baixo de um determinado PN. Vocês pensem. Têm um PN e por baixo dele têm dezenas, centenas de agregações simples. As agregações compostas, as tipologias de ocorrência são a possibilidade de agregar e de juntar, de fazer subconjuntos destas agregações simples. Temos por um lado agregações compostas, tipologias de ocorrência que juntam agregações simples que têm uma especificidade funcional, a mesma especificidade funcional, tem uma especificidade funcional semelhante. Por exemplo, naquele PN que eu dei, o 310-005, tem a tamanha abrangência, é brutal, entra lá tudo em um par de botas, faça expressão. Nós vamos juntar numa agregação composta todos os agregações diretos da nossa entidade, vamos agrupar noutra agregação composta todos os concursos públicos e por aí fora, ok? Isto é um dos exemplos de tipologia de ocorrência, ok? Por especificidade funcional. O outro tipo de tipologia de ocorrência, por especificidade, por especificidade, o outro tipo de agregação composta de tipologia de ocorrência é aquela que debaixo do mesmo processo de negócio separa os conjuntos, separa as agregações simples em função da natureza de intervenção, ou seja, coloca numa agregação composta as agregações simples em que eu sou, em que a minha entidade é participante e coloca noutra agregação composta as ocorrências, as agregações simples em que a minha entidade é dona, ok? Eu não sei se respondi ou se ainda contribuí para aumentar a confusão, mas eu aconselho vivamente aquele documento que eu referi, as orientações. As orientações ajudam muito. São maçudas, são enormes, mas elas ajudam, a sério, verdadeiramente. A sua... A Filipe responde à próxima, então agora eu vou passar a palavra à Filipe. Então, a próxima questão é da Isabel Calhas, com a revogação da portaria 412, podemos continuar a utilizar os modelos de autoentregue e guia de remessa para a documentação que foi produzida, recebida e expedida para aquela que ainda irá a ser transferida. Bom, em primeiro lugar, enfim, queria só tentar perceber se... Há aqui duas situações. Se se tratar da documentação produzida e abrangida pelas portarias revogadas, e aí estaria a fazê-lo ao abrigo do relatório de avaliação simplificado? Então, sim, a resposta é sim. Agora, se estiver já a fazer, a aplicar, a aplicar, a aplicar os instrumentos, a aplicar instrumentos de controlo, os instrumentos de gestão da informação, de controlo da nova portaria, da 112, aí não. Portanto, a resposta é não. Portanto, não sei, não consigo perceber exatamente se está a falar em relação à aplicação do relatório de avaliação simplificado ou para a nova portaria. Porque, se se tratar da portaria 112, não existem modelos específicos, existem sim. Porque o regulamento que prevê é um conjunto de elementos informativos que devem constar e que devem constar dos instrumentos de gestão da informação, nomeadamente para as remessas e as entregas. De qualquer modo, se quiser depois, enfim, tentar especificar um pouco mais ou mais informação, pedia-lhe que enviasse um e-mail para a clave. Temos agora aqui uma pergunta do Sandro Silva. Assim sendo, pode, por favor, explicar como é que uma pequena junta de freguesia deve proceder sempre que recebe ou emite um documento? Tudo deve ser registado numa plataforma de gestão documental com a respectiva classificação? A minha resposta é sim. ou seja, tudo o que recebe e tudo o que sai da junta de freguesia deve ser registado numa plataforma de gestão documental e deve ser classificado. Isso vai permitir que vocês tenham um controle exato de todos os processos e de tudo o que está relacionado. Portanto, a minha resposta é esta, é muito simples, sim, perfeito. Claro que há situações e quem trabalha com esta questão do expediente sabe que há situações que já estão tipificadas e que toda a gente pensa que sabe que na maior parte dos casos poderá eventualmente não ser registado. Nós falamos, por exemplo, da publicidade não solicitada. A publicidade não solicitada não é obrigatório o seu registro e nós realmente não aconselhamos e nós todos nós sabemos é um bocadinho como pensarmos nos nossos e-mails e termos que estar a fazer o registro também da caixa de spam ou dos de todos os e-mails que nos são direcionados e que muitas vezes nós não solicitamos e que não têm relação com o serviço ou com a função. Portanto, nesses casos claro que não é preciso fazer a classificação mas eu diria que este é o procedimento base. Sim, tudo o que é recebido ou emitido em termos documentais deve ser registado numa aplicação e deve ser atribuído à respectiva classificação. Próxima pergunta Bom, os sistemas de informação existentes em cada entidade são a base onde vai integrar a tabela de seleção extraída da lista consolidada. Essa seleção imediata conformidade dos sistemas de informação ao MOREC 2010 é obrigatória no imediato ou está referida ao prazo de 3 anos para o respectivo desenvolvimento e adequação. O que está referido é, ou seja, os sistemas de informação têm que obedecer ao MOREC 2010. Tanto quando nós sabemos a maior parte dos sistemas de informação que são utilizados pelas autarquias locais já respondem se não na totalidade ou na quase totalidade. Mas essa é uma questão que nos pode ser colocada de forma mais técnica para nós podermos eventualmente estudá-la e avaliá-la. O que está referido quanto ao prazo de 3 anos para a respectiva adequação tem a ver com a elaboração do plano de preservação digital. Ou seja, aquilo que é o plano que os municípios devem elaborar no sentido de assegurarem que todos os seus sistemas de informação estão conformes de uma boa gestão da documentação e da informação. E, portanto, não haver problemas e não haver questões com, nomeadamente, aquilo que é a documentação de conservação e aquilo que são as obrigações que os municípios estão obrigados. É preciso não esquecer que toda a documentação que é registada, que é tramitada, que é classificada e que vai seguindo, digamos assim, aquilo que nós designamos como os fluxos num sistema de informação pode ter em muitas situações que ser conservada e que seja de conservação permanente. O que quer dizer que o sistema de informação onde ela está alojada tem que permitir a sua recuperação, a sua leitura e, como todos nós sabemos, isso nem sempre é fácil e nem sempre nós conseguimos ter esse alcance. Nós sabemos que os papéis têm a duração milhares de anos, mas ainda ninguém tem aplicações com 100 anos, certo? E, portanto, é nesse sentido que o plano de preservação digital é importante para que as entidades salvaguardem e tomem atempadamente as devidas medidas para assegurar a sua conservação e a da sua documentação e a recuperação da sua informação. Vamos, então, à próxima pergunta. vai responder a Madalena? A Madalena. Muito bem. Então, Fernanda, a fatura que classificou no 350 10600 herdará a classificação e as decisões de avaliação que existem para o processo de negócio 350 10600. Esta fatura vai ser classificada, vai ser organizada dentro de uma agregação simples, ok? Ela não vai herdar o código do processo a que diz respeito, por exemplo, uma aquisição, uma organização, uma aquisição, pronto, não vai herdar. E isso que está a falar tem a ver com a relação entre processos de negócio, que é outra questão, ok? Também é muito importante para as decisões de avaliação. Agora, uma fatura que classificou neste PN e que se reporta a uma contratação que foi feita lá no 350 10.005, acho eu, na contratação de serviços, vai ter a classificação e as decisões de avaliação do 600, do 350 10.600, ok? Rui, Rui, Rui. A próxima questão tem a ver com o preenchimento do campo código no rastro é obrigatório? Não. Isso tem a ver com uma questão que nós não desenvolvemos aqui e que tem a ver com a ingestão futuramente daquilo que são os autos de avaliação na plataforma clave. Como vocês sabem, a plataforma clave servirá quando entrar em produção para tratar e para, digamos assim, tramitar toda esta questão dos autos de avaliação. e por isso é que ele está previsto em termos de modelo, mas neste momento não é preciso inscrever. Aliás, a plataforma clave, como não está em produção, ainda não estamos a receber os autos. Os autos ainda têm que vir por e-mail ou por papel, como vocês entenderem. agora, se calhar, temos aqui uma pergunta que, atenção, eu acho que a Ana Catarina Carvalho não enviou para todos, enviou só para os anfitriões, até eu pedia à Madalena que lê-se a pergunta completa para toda a gente saber o que é que estamos a responder. Ok. Então, a Ana Catarina Carvalho, da Câmara Municipal do Cadaval, ela fez a seguinte pergunta, pegando no exemplo que eu vou referir, que eu vou ler, pegando no exemplo que a Madalena referiu do trabalhador, dois pontos, nos programas de gestão documental, como funciona na prática. A única possibilidade que vejo é criar um processo que tem de se atribuir uma classificação, que seria, então, a agregação, portanto, o trabalhador X. E dentro desse processo de agregação, colocarmos mais processos de agregações simples. A Ana Catarina fez outra pergunta que é a portaria é de caráter obrigatório, eu vou responder às duas, começo pela última, é de caráter obrigatório, a sua aplicação e a sua implementação. Agora, no que respeito à primeira, Ana Catarina, cuidado, eu não ia por aí. Eu acho que aí vocês têm que falar com os vossos fornecedores dos sistemas de gestão de documentos e colocar-lhes a questão da criação de agregações compostas, porque o que a Ana Catarina está aqui a referir, então, é a criação de um nível, ok? E eu chamei a atenção no início que as agregações compostas não são níveis de classificação, ok? Portanto, eu aí, aconselho a não irem por esse caminho e a contactarem e a falarem com os vossos fornecedores. Som duplicado, dois micros ligados, o ruído desliga aí o seu, ou sou eu que estou? Já, ok. Aconselho a colocarem esta questão, a documentarem-se e a colocarem esta questão aos vossos fornecedores dos sistemas de gestão de documentos. e agora, sem som, sem som, mas a DGLab não ia fazer webinars para os fornecedores de software. Isabel, para todos, eu não preciso estar a referir. Rui, quer responder a esta? Ora, então, respondendo a isso, nós já falámos com alguns fornecedores de software e iremos fazer, com certeza, reuniões se percebermos que essa é uma necessidade. Como devem imaginar, a DGLab não obriga e não condiciona os fornecedores de software. Diz apenas quais são as regras, cria as normas e, naturalmente, que depois os softwares vão acabar por se conformar. esta questão das agregações não é uma questão simples, tem aqui ainda algumas zonas cinzentas, digamos assim, que têm que ser e que digamos assim, que o conceito tem que ser melhor apreendido por todos. A minha resposta a esta questão é, sim, provavelmente nós teremos que fazer reuniões com fornecedores se houver essa disponibilidade para, digamos assim, explicitar um bocadinho melhor algumas destas questões do ponto de vista técnico, aquilo que se pretende e aquilo que são as regras, embora elas estejam já nos documentos. Como devem imaginar, não vos posso prometer, eu sei que alguns dos fornecedores de software, por exemplo, estão presentes nestes webinars, inscreveram-se, nós temos os contactos de alguns, agora, assim, não podemos impor nada a ninguém. Esta é a resposta que eu vos posso dar neste momento. Eu tinha aqui o Ricardo Queilhas com uma mão levantada, nós não temos o som disponível para os participantes e, portanto, se o Ricardo quiser colocar alguma questão, podem escrever no chat à vontade, nós ainda temos aqui algum tempo disponível para responder alguma questão que surja e, portanto, podemos aguardar aqui e fazer aqui uma pequena pausa de um minuto, eu vou conversando um bocadinho com vocês e vamos vendo se aparece alguém que tenha mais alguma dúvida. Como nós já vos informámos, vai haver este webinar vai-se repetir no dia 17 de janeiro, vai-se repetir depois no dia 6 de fevereiro e 7 de março, para não estar a enganar-me nas datas, porque não estou a ver agora aqui, mas já as tenho mais ou menos na cabeça. a primeira parte será sempre igual, a segunda parte nós vamos ver aqui algumas questões e podemos alterar uma outra questão e depois esta terceira parte, então sim, é com as dúvidas das pessoas que tiverem. Se vocês tiverem inscritos nos outros e tiverem as vossas dúvidas esclarecidas, digamos assim, eu pedia-vos que cancelassem a inscrição em algum caso e estou-vos a dizer isto de forma muito aberta, porque nós temos já as inscrições completamente esgotadas, nós não podemos colocar mais pessoas, porque senão depois não temos tempo para responder às perguntas. Pergunta a Daniela se pode requer a organização das próximas sessões. As próximas sessões vão ter a mesma organização que esta, portanto a primeira parte, uma explicação geral sobre o que é a portaria e a sua aplicação. Uma segunda parte com algumas perguntas colocadas antes. As dúvidas é que depois são as dúvidas colocadas na altura, no dia 17 de janeiro. Aliás, eu penso, eu estava a ver há bocado as inscrições e já só havia inscrições para, aliás, acho que já só há inscrições para março. As outras estão cheias. já estão todas esgotadas. Por isso é que eu estava a dizer que se alguém achar que não vai participar, pedia-vos que cancelassem a inscrição. Do ponto de vista da organização, como vos disse, é o mesmo. As dúvidas são as dúvidas que as pessoas tiverem na altura. Portanto, digamos que essencialmente vai ser, a terceira parte vai ser a mais a que vai diferir, porque naturalmente vão ter outras pessoas. Isso não quer dizer que vocês não possam participar na mesma. O Ademar pergunta, como posso rever esta apresentação na íntegra? Nós vamos, durante a próxima semana, não prometo que até dia 17, mas vamos tentar, porque vai ter que, vai ser necessário fazer aqui alguma, alguma edição de som eventualmente e cortar aqui uma outra parte que às vezes não, não possa não ter ficado bem, mas vamos colocar no site, sim. Depois temos aqui, então, a Madalena vai responder à questão seguinte. Eu respondo a N Sarmento, ok? Se na TS não encontrar uma classificação para fundos europeus, posso colocar a classificação que encontrei na lista consolidada da clave. Eu não tenho a vossa tabela de seleção na cabeça, nem os códigos, nem os títulos dos códigos. A clave tem PNs específicos para a questão dos fundos, para nós classificarmos os fundos. não sei se é Nuno, é necessariamente, se vir que na tabela não encontra SPN e encontra na LC, então proponha a sua inclusão para efeitos de classificação, proponha a inclusão desse processo de negócio para efeitos de classificação. Não sei se me esqueci de referir alguma coisa quanto a isto. Só pode inserir no respectivo sistema de informação depois de estar publicitado na lista consolidada. isso é muito importante. Isto no caso das autarquias por ser uma por ser uma isto no caso das autarquias é muito importante parece-me por ser uma portaria que nós aqui designamos por tipologia de entidade portanto é uma portaria que se aplica a um conjunto específico de entidades bastante lato enorme acaba por ser muito útil porque todos beneficiam do trabalho de todos. Isto pegando um pouco na parte prática do que é esta questão esta imposição do vosso regulamento de nos comunicarem a necessidade de códigos que não constam na vossa tabela e de nós os inserirmos na LC. Mas se não encontrar esses códigos na sua tabela na tabela anexa à portaria veja na lista consolidada e quando os encontrar proponha-nos ao endereço da clave a inclusão na lista consolidada. Pedir que fizesse o pedido também fundamentando-o um pouco. Nós precisamos dessa informação. Tem sido assim que se tem vindo a fazer a integração de novos PNs e de novos valores nos planos de classificação das entidades. Agora se calhar passa a palavra à Fui. É Isabel que pergunta relativamente ao relatório de avaliação simplificado. Bom, a coluna de descrição tem informação que já está plasmada na coluna notas ao destino final e a alternância de registro. Bom, em relação à questão que coloque, é assim, o relatório de avaliação simplificado foi necessário fazer todo um trabalho de normalização por forma a poder ser ingerida a tabela de seleção do relatório de avaliação simplificado por forma a ser ingerida na plataforma clave e dessa forma foi necessário transferir alguma informação portanto não há alterações nem a destinos finais nem a descrições ou foi necessário apenas fazer uma normalização e transferir alguma informação de uma colunas de algumas colunas para outras e inclusivamente foi necessário criar colunas novas por forma a que a tabela de seleção pudesse ser ingerida na plataforma clave apenas isso portanto não há alterações houve apenas uma pequena podemos chamar foi uma normalização apenas isso não sei se ficou esclarecido mas pronto ok muito bem então relativamente só ainda esta questão do RAS só acrescentar um pequeno detalhe aquilo que a informação que está na tabela do RAS era o que estava na tabela das antigas portarias portanto aquilo que há que houve como muito bem disse a Filipa é uma arrumação para que depois quando a plataforma clave estiver a funcionar possa haver uma correta ingestão de todos os dados aliás há uma alteração já agora que se calhar alguns deram conta num processo que teve estes anos todos com um código repetido e havia um pequeno número que faltava e não vos quero mentir mas mas penso que isso está até na descrição e portanto era nos códigos 595 e 598 e isso foi corrigido é a única alteração e é muito ligeira que tivemos que criar o 598A e o 598B durante todos estes anos eles tiveram repetidos enfim sem levantar nunca nenhum problema aqui geralmente eu queria agora andar um bocadinho para trás só dizer agradecer a Fernanda Sousa a sugestão da realização de ações concretas no âmbito da aplicação da portaria estas sessões já são um bocadinho sobre isso nós como vos dissemos só agendámos estas quatro sessões agora até 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 março exatamente porque queríamos perceber qual é que era não só a receptividade que nós já imaginávamos que seria grande porque temos noção que os colegas nas autarquias têm realmente esta necessidade mas também para perceber qual é que era o melhor formato para para vos passar este conhecimento e portanto neste momento estamos a fazer estes webinars com digamos assim com este formato um bocadinho mais abrangente mais genérico provavelmente vai chegar a uma altura em que teremos que fazer algumas sessões mais específicas e eu acho que nós já temos aqui identificados claramente algumas situações que provavelmente podem obrigar a essas questões Isabel Salvado pergunta-nos aqui se não será um caminho a seguir regulamentar a clave evitar-se assim a sucessiva publicação de alterações das TS em portarias digamos que essa questão neste momento não é possível colocar porque como deve imaginar as funções do Estado não são os tanques e não são elas próprias estáveis se vocês me perguntam se os processos de negócio e aquilo que é a classificação e as possíveis alterações às tabelas de seleção e à própria lista consolidada se vão ser muito grandes eu digo-vos que não nós temos por vezes pedidos de serviços de entidades para a criação de vários processos de negócio e muitas das vezes aquilo que nós nos temos percebido é que muitas das vezes fazendo um estudo exatamente aquilo que são as funções que a entidade pretende nós não temos criado assim tantos processos de negócio desde que a lista consolidada foi digamos assim estabelecida e tem sido partilhada através da clave tem surgido poucos processos de negócio novos no último ano e tanto digamos que a estrutura neste momento está bastante consolidada naturalmente que há algumas classes onde nós sabemos que há ali algum trabalho que pode ser feito são coisas específicas são coisas que estão identificadas e tanto eu diria que poderá haver alterações mas elas não devem ser uma fonte de preocupação é a minha enfim digamos que neste aspecto é aquilo que é o meu conhecimento de momento e é aquilo que tem acontecido ainda relativamente à Isabel nós agradecemos também a vossa disponibilidade e nós temos privilegiado este formato web combinar exatamente o que sabemos que é impossível nós já tivemos alguns pedidos de alguns municípios para nos deslocarmos ou fazermos sessões mais direcionadas e como devem imaginar isso nós gostaríamos muito de percorrer o país norte a sul mas isso não vai ser possível isso não quer dizer que não possam existir sessões descentralizadas é também uma questão que nós já estamos a equacionar e a pensar nisso mas que não vos posso garantir que venha a acontecer nos próximos tempos porque somos uma equipa muito pequenina e porque não conseguimos chegar a todo lado mas continuamos empenhados em fazer-vos chegar esta informação e em partilhar todas estas questões com vocês eu vejo eu vejo que não há mais perguntas específicas sobre a portaria e portanto chegou um bocadinho aqui ao fim também do tempo que nós tínhamos previsto sabemos que vocês ainda têm muitos de vocês ainda têm mais uma parte do dia pela frente nós também e portanto queria desde já agradecer-vos a vossa paciência à vossa partilha naturalmente que nós gostávamos muito de ter aqui uma interação mais direta de ver-vos e ouvir-vos a todos mas depois em termos tecnológicos como vocês sabem as redes têm estes problemas os sons as imagens e torna todas estas questões difíceis e portanto eu neste momento resta-me agradecer a vossa disponibilidade a vossa presença e dizer-vos que daqui a uma semana cá estaremos para novas perguntas para novas questões para os que estão inscritos nas próximas sessões tragam-nos as vossas dúvidas até daquilo que são os esclarecimentos que nós demos hoje entretanto vão olhar para o papel vão ler com certeza a portaria com outros olhos e portanto não tenham nenhum problema em colocar-nos questões que nós estamos cá para isso então muito obrigado a todos e até a próxima semana tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto